Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, olha só, o carnaval está fervendo, mas está fervendo muito ali por conta, mais uma vez, de Neymar, Bruna Marquezine e agora Anitta. Inclusive, Bruna Marquezine deixou de seguir Anitta no Instagram. E isso é muito sério, porque quando alguém deixa de seguir outra pessoa, porque aí tem treta, aí tem alguma coisa. E vamos detalhar essa notícia agora aqui no canal, porque aqui só são selecionadas as notícias quentes, por isso é a Hot Notícias. Então, antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal. Não se esquece dessa vez, porque mais de 80% passam aqui e se esquecem. Então você, eu tenho certeza, dessa vez não vai se esquecer e deixa o seu like. Na madrugada de hoje, como eu disse no início do vídeo, a coisa ferveu e ferveu muito. Foi para mais de 100 graus, eu tenho certeza. Estava rolando lá o desfile da escola de samba na Sapucaí. E daí, quem é que aparece junto? Neymar e Anitta. É, isso aí, eles apareceram juntinhos para curtir esse desfile. Ainda tinha o Gabriel Medina, que é o parceiro de Neymar, e também David Brasil. David colocou logo assim, segura esse casal Brasil. E na foto, a Anitta apareceu abraçada com o Neymar. Bom, não precisou de muito mais do que isso, para que os fãs ficassem absolutamente loucos com essa notícia. Claro, de forma positiva e também de forma negativa. Aí eu pergunto para vocês, e cadê a Bruna Marquezine, hein? Galera, ela também estava assistindo ao desfile. E acabou aí, talvez em tom de deboche, curtindo a publicação de David Brasil. Pelo menos algumas pessoas disseram que teria sido deboche. O que vocês acham, hein? E daí, galera? Ela deixou de seguir a Anitta. É isso mesmo. Ela deixou de seguir. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Eu disse no outro vídeo, né? Eles estão no mesmo lugar de novo, né? Enfim, e normalmente quando acontece isso, daqui a pouco eles voltam. Mas dessa vez teve esse imprevisto da Anitta, né? E aí a coisa ficou peso pesado, né? Competir com a Anitta não deve ser muito fácil. Vai lembrar que Bruna Marquezine estava curtindo o carnaval lá em Salvador. E também chegou a ver o trio de Anitta. Aonde o Neymar também estava, como eu disse. E agora, galera, é aguardar para as novas informações, né? Porque aonde a fumaça, a fogo. A Anitta, que chamou o Neymar de vacilão no trio dela lá, né? Agora apareceu abraçada com ele. Bruna Marquezine deixou de seguir a Anitta. Eita ferro. Esse molho aí tem tempero. E tem tempero pesado, hein? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para termos certeza do que realmente está rolando. E vocês, curtiram isso? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal Notícia dos Famosos aqui, Primeira Mão, no canal Pote, notícia.